Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Paulo e hoje eu tô aqui pra testar dois telefones muito bons mesmo que estão praticamente aí no mesmo preço, que é o Galaxy S21 FE contra o Motorola Edge 40 anel o Motorola Edge 40 anel é um celular bonito, muito bom mesmo, mas vamos ver se ele é para o S21 FE, tá bom? deixa o seu like, se inscreva no canal, nós vamos colocar lado a lado em fotos e vídeos aqui e eu já iniciei com o S21 FE a 4K 30 frames por segundo tô gravando o vídeo a tarde inteira aqui, aproveitando que tá um tempinho bom hoje, né? e já tá o só se pondo, então aproveita, não se esqueça de dar uma olhada na descrição porque eu vou deixar links aí com ofertas do S21 FE e também do Edge 40 anel e se você puder entrar no grupo de ofertas, faz esse esforço porque lá sempre tem desconto de verdade cupom de desconto, parcelamento e diante outros tipos de pagamento também então vamos colocar lado a lado e bora lá então, sem muita enrolação porque vai anoitecer aqui já já pessoal, coloquei lado a lado aqui, S21 FE à minha esquerda, aliás, e à minha direita está o Motorola Edge 40 anel tem algumas diferenças aqui no alcance dinâmico, vou colocar a favor do sol, né? pra gente ver ali se estoura o fundo, os dois estão estouradão ali, não tem estabilização no S20 FE e no Motorola Edge 40 anel, olha aqui que surpresa, a estabilização existe aqui queria que vocês comentassem sobre o áudio, eu particularmente não curti muito o áudio na Motorola acho meio metalizado, meio estranho, enquanto no da Samsung parece que está bem melhor eu estou fazendo aquele vídeo aqui pra mostrar também a questão do foco pra vocês, ó que o foco é no infinito, você consegue ver os dois planos parece que o Motorola quando aproxima ele fica mais nítido, não é verdade? olha que bacana eu vou andar pra cá também aqui, ó, pra gente fazer aquele teste de alcance dinâmico aqui, ó olha só que legal, dá pra ver ali, ó, o céu dá pra ver as folhas também, ó, o céuzinho azul bem bacana mesmo, o sol tá ali agora, ó, vou mostrar pra vocês tá entre nuvens, né, mas tá bonito, se vê, viu, dá umas fotos até que legais e parece que o S21 FE tá pegando melhor esse Dynamic Range, né vou andar rapidamente aqui, ó, pra testar novamente a estabilização tá muito boa na Motorola, inclusive eu tô com um zoom maior no meu rosto na Motorola, justamente por causa do estabilizador digital aqui que faz esse papel, ok? então, essa é a qualidade aqui, vou pra debaixo da árvore pra testar o Dynamic Range aqui, né olha só que bacana, ó bem legal mesmo, né os dois tá um pouquinho estourado, né, mas parece que no S21 FE está um pouco melhor tá bom? então vamos pras câmeras traseiras aqui agora lembrando que o S21 FE, ele faz até 4K60 e o Motorola até 4K30 então vamos lá nas câmeras traseiras agora ok, pessoal, estou nas câmeras traseiras aqui dos dois dispositivos já percebo uma diferença, olha só como que estoura mais no Motorola LED 40, né no S21 FE nós conseguimos ver perfeitamente o céu ali, ó algumas informações que são perdidas aqui, olha que bonito sol ali eu vou andar porque nos dois tem estabilização, eu quero ver qual dos dois segura mais tá muito bom aqui percebo que parece que tá um pouco mais nítido no 40 anel do que no S21 FE vou testar o foco aqui também, ó, pra gente ver olha só bateu, pegou, é incrível, né, muito rápido mesmo, ó qual que tá mais rápido? os dois tá muito rápido, né, não dá pra ter uma noção exata essa folhinha também tá pegando bem, ó, agora demorou pra pegar no Edge 40 anel e lá tá o sol, ó, que legal já já, o sol vai se pôr, eu vou embora, né, porque eu tô gravando aqui desde as 3 da tarde e a gente precisa descansar um pouco também diferença de balanço de brancos quase não tem muito aqui pela tela, né, parece que no Edge 40 anel tá mais colorido e eu vou andar aqui, ó, rumo a favor da luz pra gente ver estabilização de novo, ó bem bacana, vou entrar aqui pra gente ver também o Dynamic Range deixa o seu like aí, não se esqueça, tá, confira se você está inscrito no canal também e comenta, comenta aí, comentar não paga nada lógico, comenta com a educação, não vai comentar coisa bobeiraiada aí não faz parte, olha só, o foco é muito bom também, ó eu vou virar pra cá pra focar ó, o S21 FE faz um ótimo foco e o Edge 40 anel estoura tudo no fundo, cara deveria melhorar isso aqui, ó, como é que estoura e agora eu vou testar o Dynamic Range aqui, ó parece que no S21 FE tá mais claro a árvore, olha só algumas partes da árvore são meio perdidas aqui no 40 anel, né e no S21 FE a gente consegue ver com mais detalhes importante destacar que a gente consegue alternar entre as lentes aqui no S21 FE e virar pra câmera frontal também enquanto no 40 anel a gente não consegue fazer essas benfeitorias, ok então vamos lá pra câmera ultrawide aqui agora pra gente ver nos dois a 4K30 4K30 na câmera ultrawide, galera aparentemente tá mais clara no S21 FE do que no 40 anel ó, já vou testar o Dynamic Range aqui pra vocês tô com um pouquinho de pressa, né, porque o sol tá se pondo, tá indo embora aqui e eu não posso deixar de perder vocês podem ver que tá mais claro na Samsung, né, e a Motorola deixa as sombras mais duras, né aparece as folhas mais escuras aqui eu gosto de testar o foco também aqui ó, pra mostrar pra vocês que na Samsung o foco é no infinito, olha lá ele prioriza os dois ambientes, já na Motorola você consegue ter um foco variável, cara isso é muito bom, apesar de tá estourando, ó, o fundo ali o foco é variável e desfoca o fundo, isso que é bacana, ó, quer ver? vou vir aqui a favor da luz, ó olha lá no fundinho, ó, como que desfoca bem o fundo então, a gente tem na lente aqui, ultra-wide, uma lente híbrida que na verdade faz papel de ultra-wide de macro também, pra focar e desfocar e também faz papel de profundidade de campo pra dar desfoque no modo retrato na câmera traseira vou andar rapidamente aqui, ó, vamos ver estabilização, como que tá aqui nesse momento muito boa, né, nos dois dispositivos aqui não sei qual dos dois tá melhor, vou ver depois e a claridade das câmeras, o que vocês estão achando? eu tô achando meio escuro na Motorola, né não sei se é em virtude do horário mas a Samsung parece que tá um pouquinho mais clara beleza, essa é a qualidade da 4K30 e olha lá a chuva, ó, tá vindo aqui vamos testar aqui agora as fotos, né, galera bora lá tirar bastante foto e aí e aí tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau vou dar um veredito pra vocês aqui olha, eu gostei muito das câmeras dos dois dispositivos eu acho que a Motorola só tinha que colocar um Full HD 60 melhorar um pouco o áudio nas fotos tá bem páreo mesmo, bem legal gostei demais eu vou testar o alcance dinâmico aqui pra vocês ó, agora a 4K30 na câmera frontal, ó dá pra ver bastante coisa ali inclusive a chuva aqui, ó tá chovendo, daqui a pouco eu vou embora é, porque tá anoitecendo aqui e particularmente as fotos do Motorola em algum momento me agradou mais do que da Samsung principalmente na câmera frontal aí ficou mais nítido, ficou melhor, mais agradável assim pra quem gosta de postar mas em vídeo indiscutivelmente a Samsung vai melhor no S21 FE eu até fiz o teste aqui com o S20 FE e me surpreendi do Motorola de 40 Neo porque o S20 FE em alguns momentos vai até melhor do que o 40 Neo, tá? mas deixa no comentário a sua opinião é muito importante é importante dar os parabéns pra Motorola também que tá evoluindo demais em câmeras antigamente aí não chegava nem aos pés da Samsung e agora tá incomodando bastante aí a Samsung e a sul-coreana no mercado, ok? então, deixe seu like se inscreva no canal se quiser comprar qualquer um dos dois tamo aí dá uma olhada na descrição e até o próximo vídeo vou descansar um pouquinho agora tchau, tchau